Oi pessoal, hoje eu estou aqui no residencial Meirelles, na cidade de Franca, para mostrar esse apartamento para vocês, barato, R$ 199 mil. E assim, é a coisa mais linda do mundo. Já estou começando aqui na sacada gourmet, e aí aqui tem a churrasqueira. E vem cá que eu quero mostrar o diferencial para vocês. Esse apartamento não tem sala e cozinha integrada, tá? Então essa aqui é a sala separada, com santo. Olha que linda, tudo de bom gosto, essa parede decorada, tem os spots. E aqui a gente tem uma cozinha bem espaçosa, dá para você colocar uma mesa bem grande aqui. E já tem os móveis planejados e o cooktop, tá? Aqui a lavanderia também com armário. E indo para a área íntima, a gente tem dois dormitórios, sendo um suíte, tá? Então a gente tem esse dormitório, esse banheiro social, e por último, esse aqui que é a suíte, que também já tem armário ali no banheiro. Gente, me chama e vem conhecer.